Vamos pensar um pouquinho sobre os métodos a serem aplicados na construção de um sermão bíblico. Então, a gente tem o sermão temático, textual ou expositivo. E as ideias básicas do sermão temático surgem de um tema, aborto, depressão, suicídio, ou como aquele período, precisamos falar sobre a cultura do estupro, e por aí vai. Então, sei lá, você vai pegar um tema e vai desenvolver alguma coisa a partir daquele tema. Por exemplo, eu já preguei em congresso de jovens e adolescentes sobre internet. E aí, nisso, o texto que eu preguei foi, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Aí eu botei o qualquer coisa como internet. Mas, assim, o assunto era internet. E a gente foi falando. Na época tinha até o MSN. Não sei quantos de vocês pegaram isso daí. E aí, em relação à questão do temático, você primeiro pensa no tema. Depois você vai pegando os textos que podem te ajudar no desenvolvimento desse assunto. Esse método é aplicado, geralmente, na composição de sermões doutrinários. Você vai falar quem é Deus. Então, você vai pegar vários textos. Quem é o Espírito Santo? Você vai pegar vários textos. Como eu falei, por exemplo, vai falar sobre um determinado tipo de pecado. Aí você vai pegar vários textos e assim por diante. O pregador escolhe o assunto perdão. E estuda-o, seleciona um tema específico, como, por exemplo, perdão de Deus. E aí, a partir do assunto geral, ele define a ideia central. Deus não se cansa de perdoar. E desenvolve a ideia central com divisões e subdivisões, segundo seus objetivos. Não cansou de perdoar Davi. Salmo 51, versículo 1. Não cansou de perdoar Pedro. Lucas 22, versículo 62. E não cansa de perdoar você. Aí o cara chora. Deu para entender? Então, assim, ou não chora, dependendo do cara. Então, diante dessa situação, a gente tem o sermão temático que parte do tema para depois ir para o texto bíblico. Em vez de partir do texto bíblico para ir para o tema depois. Certo? A gente já vai logo para o textual. Mas, eu não sei. Ficou claro o que seria um sermão temático? Ele se assemelha até mesmo a uma palestra bíblica, digamos assim. A diferença é que, assim, a palestra, ao contrário da pregação, ela não tem um compromisso, necessariamente, de ficar ali focado no que o contexto ali está querendo dizer para a gente. A gente pega uma coisa ali do texto e desenvolve. O sermão, não. O sermão, você precisa ser absolutamente leal ao que o contexto está querendo dizer. Tudo posso naquele que me fortalece, isolado do contexto, dá para a gente fazer uma palestra. Mas, para fazer uma pregação, você tem que ter a ideia do contexto. Não sei se deu para entender a diferença. Porque eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Deus está comigo. Vamos embora. Mas, quando eu vou para o contexto, o Tudo posso está ali delimitado. Não sei se deu para entender. Pregação tem que ser fiel ao que o texto está dizendo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente pode até viajar, mas dizer o que o texto está dizendo. A gente tem essa obrigação. Certo? E aí... Aí, ela fica falando que tudo o que eu posso fazer do mercado, fica fazendo a porta para deixar sua luz. Pô, não sabia que eu podia fazer isso, não. Vou chegar em casa e hoje vou mandar na Gisélia e no sindicalista. Já que eu posso tudo desse jeito, que a Vânia está mandando. Então, vamos para o próximo sermão.